A partir de agora, você passa a assistir o programa Compartilhando o Evangelho com a Igreja Evangelica Avivamento Bíblico de Foz do Iguaçu Apresentação, Pastor Clodoaldo Reis Azarias A Palavra de Deus, Músicas, Orações, Notícias Fique conosco e seja abençoado por Deus Olá amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, sua família Sou o Pastor Clodoaldo Reis Azarias e mais uma vez estamos aqui No programa Compartilhando o Evangelho, trazendo uma reflexão da Palavra do Senhor E também deixando os endereços da Igreja Evangelica Avivamento Bíblico Aqui na cidade de Foz do Iguaçu Quero convidar você a acompanhar os endereços da nossa igreja E daqui a pouquinho eu volto compartilhando a Palavra de Deus Hoje, Evangelho de Lucas no capítulo 9 do versículo 57 ao 62 Volto já Quero convidar a todos para participar dos cultos da Igreja Evangelica Avivamento Bíblico Na Igreja, na Vila Iolanda, rua Francisco Guaraná de Menezes, número 82 Aos domingos, às 18 horas, o culto da família, a família no altar de Deus Segunda-feira, às 20 horas, um abençoado culto Aonde a Palavra de Deus é pregada na unção do Senhor Terça-feira, às 20 horas, a campanha O Meu Milagre vai chegar Sexta-feira, às 20 horas, culto especial Aonde adoramos e celebramos o nome do Senhor No Morumi 2, rua João Batista Frígola, 502 Domingo, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical Às 19 horas e 30 minutos, o culto da família Quinta-feira, às 20 horas, a campanha de Poder e Milagre No Jardim das Flores, rua dos Cravos, 803 Domingo, 19 horas e 30 minutos, culto da família Às terças-feiras, às 20 horas, estudo da Palavra do Senhor Quinta-feira, às 20 horas, a campanha Clama que Deus Responde No Jardim São Roque, rua Jacomo Savaris, 928 Domingo, às 19 horas e 30 minutos, culto da família Terça-feira, às 20 horas, estudo da Palavra de Deus Quinta-feira, às 20 horas, campanha de Milagre e Poder Sexta-feira, às 20 horas, culto de oração Vamos ler então a Palavra do Senhor Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 57 ao 62 Nós lemos assim Interessante, queridos, essa passagem das Escrituras Sagradas Primeiro, alguém se propõe a seguir a Jesus Mas pede permissão para que ele sepulte o seu pai primeiramente E Jesus disse que não, olha, deixe os mortos Cuidar dos seus próprios mortos Na sequência, ele chama alguém E esse também responde que tinha algumas coisas para fazer Que tinha que despedir da sua família E Jesus também faz ali uma observação Nesse texto, eu não vou me prender no texto em si Mas eu quero trazer a partir dessa leitura Uma reflexão baseada nas motivações das pessoas Nós observamos aqui alguns personagens E cada um deles tinha uma motivação diferenciada no seu coração E cada um respondeu a Jesus de uma maneira E eu quero perguntar para você O que é que motiva a sua vida Ou o que é que dirige a sua vida O que te faz acordar todos os dias E trabalhar durante todo o dia Semana após semana, mês após mês É uma pergunta interessante Porque parece que não Mas todos nós temos uma motivação E eu coloco aqui Algo que dirige ou motiva a nossa vida Primeiro, algumas pessoas vivem motivadas pelo medo O medo acaba dirigindo a vida de algumas pessoas Há pessoas que têm medo de tomar decisões Têm medo de fazer projetos Têm medo do futuro Têm medo do amanhã E a sua vida é pautada Por causa dos medos que ela tem E isso acaba frustrando Acaba prejudicando Porque pessoas com grande potencial Com grande capacidade Em todos os níveis Em todas as áreas da vida Acaba sendo limitada pelos medos Existem aquelas que são motivadas Pelo rancor e pela raiva Parece brincadeira Mas muitas pessoas Elas vivem em função do rancor E esse rancor dá combustível Para que ela viva Numa prática de uma raiva Muito grande Sofreu na infância Sofreu com os pais Sofreu com alguém E isso é um combustível para ele Ele quer mostrar Ele quer mostrar que é capaz Que consegue vencer e superar Raiva e rancor É uma motivação que dirige a vida de muitas pessoas E eu quero também apresentar aqui Uma outra motivação Que é a culpa Algumas pessoas que no passado Por algumas situações Se sentem hoje culpadas E fazem coisas Fazem doações Fazem sacrifício Fazem promessa Fazem peregrinações Fazem coisas das mais absurdas Porque o seu coração Tem dentro de si Uma culpa enorme Uma culpa incontrolável E ele vive dia após dia Motivado por esse sentimento de culpa Existem também Aqueles que são motivados pelo Eu coloquei aqui Materialismo Ele nasceu Parece que ele nasceu Para ganhar dinheiro Para vencer na vida Conquistar bens Conquistar fortunas Imóveis Carros E tal Faz de tudo Para conquistar isso E conseguem conquistar Mas não aproveitam a vida Ganham a vida Ganham muitas coisas Mas não conseguem aproveitar a vida Ele chega a idade Ele olha para trás E diz Olha eu conquistei tantas coisas Mas a que chegou a idade Chegou o tempo E ele não aproveitou Aquilo que ele conquistou E existem também aqueles Que são motivados pela aprovação O filho que faz de tudo Para tirar notas boas Para ter aprovação do pai O funcionário que trabalha Não só pelo salário Mas ele trabalha Porque ele quer a aprovação Do patrão O elogio do patrão O líder religioso Que faz Trabalho na igreja Para ter aí A aprovação do seu líder maior E tal E acabam não vindo Essas aprovações A esposa que capricha No almoço Ou no jantar Para ter o elogio Do esposo E isso não acontece Enfim É uma série De possibilidades E o que motiva A sua vida O que tem levado você A viver e trabalhar Todos os dias Todos esses cinco pontos Aqui O medo O rancor A culpa O materialismo E a aprovação Motivam a vida De muitas pessoas Mas me parece Que Jesus Ao conversar com esses homens Aqui com essas pessoas Ele mostra um caminho diferenciado Ele mostra uma possibilidade diferenciada Ele disse Deixa eu ver o versículo 60 Ele disse Deixe os mortos Sepultar os seus mortos Você porém vai E prega o reino de Deus E aí ele diz No versículo 62 Ninguém que Colocando a mão no arado E olha para trás Está apto para o reino de Deus Ele traz aqui Em dois, três pontos Ele fala sobre o reino de Deus O sermão da montanha O capítulo 6 De Mateus 5, 6 e 7 Mais especificamente No capítulo 6 No versículo 33 Ele disse Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Me parece Que Jesus Com toda a sua sabedoria Com todo o seu conhecimento Com toda a sua graça Ele está dizendo para nós Que nós devemos Em primeiro lugar Nos voltar para o reino de Deus Nos voltar para aquilo Da onde nós viemos Aonde nós nos movemos Naquele para quem existimos Quando nós colocamos As nossas motivações Quando a nossa motivação Ela é baseada Ela é baseada Em agradar Ou servir a Deus Ou viver uma vida Com experiências Com o Senhor Essas demais coisas Serão acrescentadas O medo O rancor A culpa O desejo De ganhar bens E a aprovação Fica como secundário Fica em terceiro, quarto, quinto plano Na nossa vida Porque a nossa alma O nosso bem-estar Independe Da aprovação do outro O nosso bem-estar Independe do que o outro fez Para nós O nosso bem-estar Independe do que nós fizemos Para os outros O nosso bem-estar Independe do medo Que nós sentimos O nosso bem-estar Está relacionado exatamente Com a tranquilidade Da nossa alma Jesus Cristo na sua mensagem No capítulo 16 de João Está escrito isso Ele disse Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não a dou como o mundo A entrega Mas a minha paz vos dou A paz que as pessoas nos apresentam É uma paz Que disse A ausência de guerra Ou seja, o Brasil Nosso país É um país que vive em paz Nós não estamos em guerra Mas você sabe que isso não é verdade Só vermos os noticiários As turbulências Em que vivemos Na área de segurança pública Na política Na economia E tantas outras áreas Das nossas vidas Aqui no Brasil Estamos em paz Porque A ausência de guerra Mas a paz que Jesus está falando É uma paz diferenciada E é essa paz que Jesus nos dá Que deve motivar A sua vida Motivar o seu coração Todos os dias Da sua história Que essa mensagem Que essa palavra Ocupe lugar no seu coração Que essa palavra Encontre um espaço Especial na sua vida E que você viva Dirigido pelo amor E pela graça Do nosso Deus Revelado em Cristo Jesus O nosso amado E querido Salvador Quero deixar uma palavra De oração por você Quero orar neste momento Nosso Deus E nosso Pai Que estás no céu Que bom poder Mais uma vez Estar aqui Nessa emissora Para compartilhar O evangelho E poder compartilhar A sua palavra Uma palavra Que transforma Uma palavra Que muda Uma palavra Que molda E que modela A vida das pessoas Aqueles que abrem O coração E permitem Essa graça Espírito Santo Nós adoramos Ao Pai Pela sua bondade E pelas revelações Do Senhor Em nossas vidas Muito obrigado Em nome de Jesus Eu oro agradecido Porque teu é o reino O poder e a glória Para sempre Amém E graças a Deus Graças a Deus Mais um programa Chegando ao final Eu quero lembrar você Que nós Temos o programa Aqui na TV E também você pode acompanhar No canal do Youtube Aqui está O nosso endereço Também o Facebook E também o Twitter Acompanhe Aqui o nosso programa Que com certeza Será uma benção Para a sua vida Ok? Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo programa Se Deus quiser Quero convidar a todos Para participar dos cultos Da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Na Igreja Na Vila Iolanda Rua Francisco Guaraná de Menezes Número 82 Aos domingos Às 18 horas O culto da família Família no altar de Deus Segunda-feira Às 20 horas Um abençoado culto Onde a palavra de Deus É pregada Na unção do Senhor Terça-feira Às 20 horas A campanha O meu milagre Vai chegar Sexta-feira Às 20 horas Culto especial Onde adoramos E celebramos O nome do Senhor Número 2 Rua João Batista Frígola 502 Domingo 9 da manhã Escola Bíblica Dominical Às 19 horas e 30 minutos O culto da família Quinta-feira Às 20 horas A campanha de poder e milagre No Jardim das Flores Rua dos Cravos 803 Domingo 19 horas e 30 minutos O culto da família Às terças-feiras Às 20 horas Estudo da palavra do Senhor Quinta-feira Às 20 horas No Jardim São Roque Rua Jácomo Savaris 928 Domingo Às 19 horas e 30 minutos Culto da família Terça-feira Às 20 horas Estudo da palavra de Deus Quinta-feira Às 20 horas Campanha de milagre e poder Sexta-feira Às 20 horas Culto de oração Esse programa tem o apoio cultural Do Centro Educacional Menino Jesus E de Ortega Info Ortega Info Tecnologia da informação Computador não liga? Notebook não carrega? Wi-Fi não funciona? Quer mais segurança em sua casa ou empresa? Nós da Ortega Info Temos a solução Computadores Notebooks Wi-Fi Impressoras E câmeras de segurança Atendimento residencial e empresarial Não importa o problema Nós da Ortega Info Resolvemos com rapidez Qualidade e bom preço Nossos telefones 9127-8031-3029-6367 Centro Educacional Menino Jesus Venha ser feliz com a gente Bersário Maternal 1 e 2 Jardim 1 e 2 Contra turno escolar Reforço Atendendo manhã e tarde Integral e semi-integral No Centro Educacional Menino Jesus Você conta com professores capacitados E equipe de excelência Centro Educacional Menino Jesus Rua Marta Freiertag 317 Jardim Panorama Foz do Iguaçu Telefone 4530254465 E aí E aí E aí